Rival da Toro, Ford Maverick chega no primeiro trimestre de 2022. Confira todos os detalhes neste vídeo até o final, como o preço, versão que chegará ao Brasil, e muito mais. Mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que deixe seu like e se inscreva no canal, é muito importante para nós. Estamos aí com uma meta de bater 50k, se for possível até o final deste ano. Conto com a ajuda de todos. Obrigado. Amigo espectador, a Ford já começou sua divulgação do seu lançamento para o Brasil. A Maverick será posicionada de forma inovadora dentro do segmento, como uma alternativa não só às picapes mas também aos carros e SUVs. Ela é feita para pessoas com um estilo de vida dinâmico e conectado, que buscam o conforto e a dirigibilidade de um carro, combinados com grande durabilidade, capacidade de carga e robustez, que são a marca registrada das picapes Ford Raça Forte, diz a Ford no comunicado enviado à imprensa. Por conta da versão e dos equipamentos, a expectativa é que a Ford posicione a picape por volta de 200 mil reais, de forma a enfrentar a Fiat Toro nas configurações mais caras com o motor 2.0 turbo diesel. É possível ver os faróis Full LED, conexão com o aplicativo Ford PES para ligar o veículo e abrir as portas pelo smartphone, painel de instrumentos com tela de 6,5, central multimídia de 8, com Android Auto e Apple CarPlay e mais. Isto significa que terá tração integral, o que confirma o uso do motor 2.0 EcoBoost Turbo de 4 cilindros. A versão híbrida não tem esta opção. Ainda assim, será um dos veículos mais baratos da marca por aqui, pois a Ranger é vendida por 199.590 reais, na versão X-Série Cabine Simples, passando para 209.290 reais com cabine dupla, e com muitos menos itens. Terá 253 cavalos, a 5.500 rpm, e 38,3 kgfm a 3.000 rpm, assim como no Bronco Sport, sempre utilizando uma transmissão automática de 8 marchas. A configuração escolhida foi a Lariat FX4, a mais cara e que terá o motor 2.0 o turbo de 253 cv, trouxe alguns itens do pacote FX4 para poder carregar este nome, como as rodas de 17, e o seletor de modo de condução com as opções areia e lama. A futura rival da Fiat Toro teve sua data de lançamento confirmada para o primeiro trimestre de 2022, chegando em portada do México em versão única. E aí, Ford Maverick Lariat FX4, ou Fiat Toro Ultra? Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Fica agora com mais vídeo, que aparecerão na sua tela final. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo.